Oi minha gente, bom minha gente, vamos começar. Eu hoje resolvi fazer mais um armário, a saga do armário, a terceira parte, só que o armário branco, pra quem me acompanhou, sabe que é um armário que ele não tem um fundo. E aí eu coloco minhas coisas, que não vou ver tão virado. Resolvi desmanchar ele pra fazer um armário apropriado, tá bom minha gente? Então esse armário vai ser um armário apropriado. E é isso, vou fazer mais um armário. Dessa vez, creio que vai dar certo pela experiência de dois armários que eu já fiz. Um ficou torto, um ficou um pouco mais torto ainda. Então vamos fazer, tá bom? O terceiro armário. Eu falo, vamos, porque vocês estão comigo, beleza? Então é isso minha gente, vamos lá. É meu tanque cheio de água, graças a Deus, tá chovendo muito. Ó minha gente, ó, essas aqui são as tábuas que eu pedi no material de construção, elas estão aqui. Eu vou fazer o armário com essas tábuas, tá minha gente? E eu vou serrar elas. Dessa vez, creio que a minha serra vai me ajudar, porque da última vez ela tava um nó. Tá bom? Então vamos lá. Tá bom? Minha gente, eu vou desmanchar esse armário, tá bom? Eu vou desmanchar ele, porque assim, ó. Aqui, as louças caem quando eu coloco, tá bom minha gente? Então, vou fazer mais ou menos com duas tábuas, pra ele ficar larguinho. E se eu poder melhorar, eu vou melhorar, tá? Então é isso, por esse motivo eu vou desmanchar, tá bom? Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Ó, aí agora eu tô cerrando ela certinha, tá? E o serrote tá colaborando, porque eu amolei, passei o óleo, tá bom minha gente? Então minha gente, ó, aí eu tô na saga aqui. Tô terminando de serrar as tábuas, viu? Porque tá difícil, tá difícil porque o meu serrote ele tá cego, tá bom? Mas dessa vez eu tô cerrando certinho, ó. Tá vendo? Aqui também tá certo, ó. Ó. Viu? Então minha gente, é isso. Ó minha gente. Oi gente. Eu tava lanchando. Tô calçando uma sandália aqui. Aqui, ó, eu já cerrei. Gostava. Muito... Por muito pelejar, mas eu cerrei. Ó minha gente. Aí agora eu vou vir... E eu vou querer um armário dessa largura aqui, ó. Você tá vendo? Vai sair perfeito, né? E aí eu fiz praticamente a minha altura, minha gente, ó. É, o que que eu vou fazer? É, eu vou pegar aqui... Pera aí. Uma dessa aqui, ó. Aí eu vou serrar bem pequeno, né? Aí eu vou vir aqui, ó. E vou colocar tipo assim na pontinha. Minha gente, eu não sei se você vai entender agora, mas... Quando eu terminar de serrar o pedacinho, aí eu venho e mostro pra você. Que eu vou colocar aqui, ó. Pra unir essas duas tábuas uma na outra, tá bom? E aí eu vou vim com o outro e vou unir também. Vou vim com o outro e vou unir também. Você entendeu, né? Já já medi lá as duas tábuas, né? Unidas. Aí eu vou vim aqui agora, ó. Pera lá. Aí eu vou vim aqui agora, minha gente. Aqui que eu vou fazer. Aí eu vou pegar aqui essa tábua aqui, minha gente, ó. Deixa eu pegar meu serrote. Ó, aí eu vou pegar essa tábua... É, esse... Essa rifa aqui. Aí eu vou medir. Pega o lápis, filho, pra mim. Tá lá. Tá ali. Não, filho, não tá aí. Tá em cima da máquina, eu acho. Ó, minha gente, aí eu vou serrar aqui, ó. Porque eu já medi as duas tábuas, viu? Aí quando eu terminar de serrar... Coloca o serrar, porque o serrói tá cego demais. Minha vó. Tá em cima da máquina. Tá em cima da máquina. Olha, minha gente, encerrei, ó. Aí eu quero botar assim, ó, pra unir a tábua, viu? Pelo lado de dentro. Você entendeu? Aí aqui eu já pego as tábua que vai ficar assim. Você entendeu, né, minha gente? Aqui, começando... Então, minha gente, ó. Aí eu vou botar aqui. Não fora. Peraí, mamãe vai já fazer uma merenda pra você. Me dá o martelo, meu amor, rápido. Que estilo essas tábua aí que ela vai dar um jeito. Ah, preto, tá aqui, desculpa. Ó, minha gente, aí eu vou pegar aqui, ó. Ah, agora entendi. E aí Tchau. E aí, gente, vai chover, viu? Mais uma vez, minha cozinha vai molhar, olha Olha aí, gente, não vou botar o outro Igual ali, eu vou botar aqui na ponta, tá? Pera aí Olha aí Olha, gente, olha só, tá perto que eu tô terminando aqui E aí Aqui tá toda oleosa Minha gente, meu rosto tá oleoso assim Porque eu tô fazendo várias coisas E tô suando e tal Uma bagaceira, uma bagaceira mesmo Então, olha só Como que já tá anoitecendo Deixa eu ver a hora aqui, moço Já são 18 horas e 29 minutos Em Manaus Tá bom? Nós vamos logo terminar esse armário Porque dessa vez O armário vai ficar maravilhoso Dessa vez eu vou ter um armário de cozinha Minha gente, sem gastar nada Na verdade Eu gastei 21 reais Eita bom Ei neném Porque tem umas tábuas Como que é o nome? Que eu tive que comprar Do vizinho, tá bom minha gente? Então é isso Vamos lá Vitor, vem a casa Vou verificar aqui Como que a gente vai fazer Olha que um brilhinho aqui Uau E aí gente Aqui só tá iluminado pela luminária Que eu não tenho luz ainda nessa casa Ainda vou ainda precisar trazer luz Pra minha casa Estou sem luz Só espero que eu não fico tão escuro Tão escuro Tão escuro Minha gente Hoje já é outro dia Hoje já é dia 8 Minha gente Ontem já era tarde da noite Tá bom? E eu tenho duas crianças E eu tenho duas crianças E as crianças já estavam dormindo 1h40 da tarde Tá bom minha gente? E nós vamos terminar o nosso armário Eu tô fazendo tudo com no máximo cuidado Pra não ficar nada torto Pra não ficar nada Tábua pequena Ou mais grande Tá bom? Como aconteceu já Das outras vezes que eu fiz Porque as minhas tábuas Da última vez Elas estavam empenadas Mas se eu tivesse um serrote bom Teria saído legal É... Porque eu errei Porque eu deixei a tábua torta Entendeu minha gente? Então é isso Vamos lá, tá? Vou terminar de encerrar Mas aí eu vou fazer uma montagenzinha Pra ver se logo dá certo Tá minha gente? Então vamos lá Tchau 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 Minha gente Minha gente Minha gente Ó Eu ainda não preguei aqui Aí eu vou colocar a parte de cima Porque se a parte de cima ficar pequena Eu vou tentar ajeitar Porque no meu armário Vou explicar Ficou perfeito Entendeu? Em um lado Só que o outro lado Aqui em cima A tábua não deu Porque ele ficou tipo aberto Tá bom minha gente? Aí eu vou verificar Se tem esse problema nesse aí, tá? Aí eu vou medir logo Pra ver se dá certo Tá bom? Ó Terminei Ó O armário Viu? O que que acontece? Eu não terminei de gravar É... O restante Minha gente Eu faço nas laterais Porque essas ripas Aqui do ladinho Como você tá vendo Ó Deixa eu mostrar Essa ripa Essas duas ripas E essa outra aqui Essa aqui Aí aqui em cima Minha gente Ó Aqui em cima E a parte de cima Não deu pra mostrar Não deu pra mostrar Por quê? Minha gente Porque a minha situação Com o meu celular Não é agradável O meu celular Ele tem a memória Muito pequena E tudo que eu gravo Dá memória cheia Minha gente Aí o que que acontece? Ontem Eu terminei o vídeo Bacana Terminei Beleza o vídeo Ficou muito bacana O vídeo Gente Só que o que acontece? Eu fui liberar espaço No meu celular Ontem à noite Isso Eu fui liberar espaço No meu celular Aí sabe o que foi que eu fiz? Fui lá no aplicativo É... Iocult Onde o vídeo já tava Todo editado Aí eu fui lá E limpei O cachê Do iocult Quando eu limpei O cachê Do iocult É... Minha gente Aí o celular Liberou espaço Aí eu fui lá Na galeria Aí sabe qual foi A besteira Que eu fiz Pra não falar Um... Outro Outra palavra Desagradável É... Eu excluí Eu excluí Tudo da memória Do celular Tá? E aí Minha gente Eu fui procurar Achei É... Maior parte Do meu vídeo Graças a Deus Do meu trabalho Com muito esforço Que eu fiz Lá No... Drive Do meu celular Pelo e-mail Eu achei Minha gente Eu salvei A metade Só que Essa parte aqui Do ripão Que eu botei do lado Viu aí Essa parte aqui Do ripão E essa parte De cima Inteira Eu não achei Mais Minha gente Aí eu já estou Aqui gravando Pra você Tá bom? Como que ficou O armário Só pra você entender Então esse é Meu armário Viu? Eu gostei Muito dele Porque o armário É um armário Muito espaçoso Bom O vídeo Não vai ficar Tão completo Como o de ontem Minha gente Porque o de ontem Estava muito completo Viu? Eu tava mostrando Muita coisa É Eu enchi o armário De louça Hoje eu já tive Que usar Louça E Minha gente E o armário Já tá quase vazio De novo Mas Pra você ter uma noção Eu fiquei muito frustrada Com isso Viu? Eu fiquei muito mal Com isso Porque Foi um trabalho Muito grande Minha gente Tá? Aí eu editei Tudo Fui dormir Tarde da noite Editando Eu acho que era o sono Aí da hora Que eu fui Limpar A memória Do celular Limpei o cachete Do Yocult E depois Apaguei o que tinha Lá na Na minha galeria Que eu não sei Nem o corpo Como que eu consegui Fazer Essa tremenda Sabe? Nossa Mas minha gente É isso Isso aqui é meu armário Tá? Tá perfeito Então minha gente Ó Ele é um armário Muito, muito grande Viu? Muito grande Espaçoso Eu vou lixar Esse armário Todo Bem lixado Minha gente Bem lixado Mesmo Tá? É E depois que eu terminar De lixar Ele Bem lixado Eu vou pintar Ele todo Tá bom? De Verniz Tá bom Minha gente? Se não der certo Se não ficar bonito O verniz Eu vou pintar ele De outra cor Todo cor de rosa Então minha gente O meu filho Vai sentar aí Pra você ver Como que ele é seguro Ó Ele é muito seguro Bem espaçoso Bem espaçoso Ó Ainda tem bastante espaço Pra cabeça do meu filho Ó Não triscalar Viu? Olha aqui Ele é muito espaçoso Meu armário Graças a Deus Então toda A bagunça da louça Fica aí Minha gente Esse é meu armário Tá bom? Ó